Olá, bom dia! Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O cartódromo da Vila Olímpica ganhou uma iluminação nova na noite dessa quinta. Agora os treinos e campeonatos vão poder ser realizados também à noite. A pista, que já foi considerada uma das melhores do Brasil, hoje tenta se manter aos poucos. O local, que já serviu de base para grandes nomes como Antônio Pisonia, hoje é sustentado através de ajudas da Associação do Cartistas e Motociclistas. Por mês, a manutenção do local fica em mais de mil reais. Tudo durante o dia. Era treino na sexta e sábado e corrida no domingo. Mas era complicado, aquele sol muito quente, você sabe como é o nosso clima, né? Mas mesmo assim, era muito bom. Sempre o nosso público compareceu em peso, sempre. Mesmo com poucos recursos, há mais de 20 anos é realizado o campeonato de kart. Cerca de 30 pilotos estão na disputa de 2015. A última etapa acontece já no próximo mês. Vamos ter rodada dupla, que o final do ano está terminando e fica difícil correr no final de ano. Na verdade, não para a gente, né? Para os kartistas correm toda hora, toda semana. Para a família, para as mulheres, para todo mundo, que não fica muito fã nessa história de Natal dentro da pista. Nos últimos 17 anos, nenhum amazonense conseguiu uma vaga no Campeonato Brasileiro de Kart. Gabriel mudou essa realidade e mesmo com as dificuldades, o garoto foi selecionado para a etapa nacional. A dificuldade também é o maior financeiro, porque a gente mora bem longe de lá e o pessoal que mora lá já tem essa vantagem, né? Porque já treinam lá, é tudo mais fácil. Então, tem essa desvantagem, que mora aqui, mas a pista está melhorando, a iluminação, está tudo ficando bom, né? O que antes era escuridão e os adeptos ao esporte tinham que treinar no sol quente, hoje a realidade é outra. Vai ficar aberto para a caminhada de segunda a quinta, na sexta e no sábado, o kart vai usar, o kart vai usar isso aqui, para treinamento, para as competições dele. Com a nova iluminação que há 20 anos não tinha, facilita na hora dos treinos. O caderno especial do Em Tempo Impresso deste sábado vai fazer uma homenagem ao aniversário de Manaus. A revista Manaus 346 anos, velhos endereços, novos destinos, vai retratar em imagens a Paris dos trópicos de antigamente e do presente. Serão 24 fotografias que revelam as várias faces de Manaus, do passado aos dias atuais. O grupo Ramaneves sai na frente, em comemoração ao aniversário da cidade, com essa proposta de você resgatar as imagens antigas e a gente fazer essa proposta com as atuais. São 346 anos de transformações. Estarão retratados no caderno do Em Tempo. É um trabalho didático, porque isso a gente vai rememorar o que foi, o que aconteceu com as transformações de uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Os fotógrafos Ricardo Oliveira e Ione Moreno são os autores das fotos atuais. O antes e o depois de outros pontos históricos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Praça do Congresso, também estarão na edição especial nas bancas este sábado. Mais de 3 mil pessoas vão trabalhar na Operação Especial de Segurança preparada para este fim de semana. Tudo por causa do Boi Manaus e do Enem. Nessa reunião, os envolvidos na operação acertaram os detalhes que faltavam. 3.500 pessoas vão trabalhar no esquema de segurança montado para as comemorações do aniversário de Manaus e o Enem. Ao saírem de casa com objetos de valor, que não saiam com objetos de valor, aquelas pessoas que costumam tomar uma biritinha a mais, que tomem muito cuidado porque a fiscalização vai estar nas ruas, que não dirijam embriagados. Duas festas para comemorar o aniversário de Manaus foram programadas. Todos os órgãos da Prefeitura e do Estado estão integrados para que a operação seja muito ordeira e que não tenha tantas agressões ao espaço físico, nem mesmo aos moradores, todos estão sendo credenciados e a gente está comunicando eles que o evento naquele dia vai passar por lá. Vários órgãos do Estado vão trabalhar na operação. Só da PM são 700 homens. É atender as demandas da sociedade, da população que está saindo de sua residência, ocupando os terminais de ônibus, ocupando os corredores, a mobilidade urbana. Para o Enem, a equipe de segurança vai contar com um reforço. As câmeras de monitoramento de algumas escolas foram interligadas ao Centro de Controle de Operações da Secretaria de Segurança Pública. Nós tivemos a primeira fase, que foi a fase de alinhamento com reuniões em Brasília, São Paulo, Recife. Aí tivemos a segunda fase, que é a chegada dessas cargas de provas ao Estado do Amazonas. Nós estamos agora na fase de distribuição dessas cargas para os municípios do interior do Estado. O monitoramento vai ser feito desta sala no Centro Integrado de Comando e Controle, no Aleixo. E olha só, mais de 250 quilos de drogas foram apreendidos no interior do Estado. Confira no nosso Giro de Notícias. A Polícia Militar apreendeu ontem 198 quilos de drogas, munições, granadas e uma lancha no município de Codajás. A ação resultou na prisão do colombiano Jesus Salvador Oraco. Jesus foi preso no momento em que abastecia a embarcação. Os entorpecentes vinham do Estado do Pará e iriam ser comercializados em Manaus. Segundo a polícia, as investigações do caso continuam na região para localizar outras pessoas envolvidas no crime. Jesus foi encaminhado a um presídio aqui na capital. Já em Tonantins, foram apreendidos 60 quilos de drogas entre cocaína e maconha. Na ação, dois homens e uma mulher foram presos. Os entorpecentes estavam em uma embarcação que ia para a capital, onde seria comercializada. Os três estão presos na delegacia do município e vão responder por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia geral. Um casal morreu em um acidente de trânsito na noite desta quinta na rodovia Manuel Urbano, próximo ao bairro Morada do Sol, em Manacapuru. Segundo testemunhas, Marcos Felipe e Rebeca Emily seguiam em uma moto em alta velocidade quando tentaram ultrapassar uma outra motocicleta. Marcos perdeu o controle do veículo e bateu no meio fio. Com o impacto da batida, os dois foram jogados para a pista. O caso foi registrado na delegacia da cidade. E agora vamos falar um pouquinho de cultura. Nessa quinta-feira, pela primeira vez, a Orquestra de Violões do Amazonas se apresentou com atores. O espetáculo de música e teatro foi realizado para comemorar o aniversário da cidade. Através de lendas, o público pôde assistir de perto um pouco da história do Amazonas. A noite no Teatro Amazonas foi de lendas e reviver um pouco das histórias. Adriana trouxe o filho de quatro anos pela primeira vez ao teatro. Trazer já desde pequenininho, para conhecer a cultura local da cidade. A peça A Menina, a Velha e o Baú no Estômago da Piraíba conta a história de vários personagens em uma viagem no meio do coração da Amazônia. Tudo começa quando a menina e a velha tentam viajar para Ribeirão, mas são engolidas pelo peixe Piraíba. A sereia, que não sabe cantar e é apaixonada por um pescador-cantor, entra na trama que é embalada por várias músicas regionais. Após conseguir sair do estômago do peixe, a menina e a velha, levando um baú, encontram a Vitória Régia, que tenta realizar um sonho impossível, mas depois resolve conhecer o Teatro Amazonas. Nós brincamos com esses dois lugares, até para o público mesmo, começar a se questionar o que tem dentro desse baú, qual a relação dessas duas, porque elas não se tratavam como mãe e filho, ou vó e neta. Então a gente coloca essa curiosidade nas pessoas até o final do espetáculo. Ao todo, 16 alunos de teatro do Liceu de Artes Cláudio Santoro participaram do espetáculo. É vários profissionais que nos acompanham, não somente professores de dança, como de expressão corporal, até mesmo de canto. E pela primeira vez em 15 anos, a Orquestra de Violões do Amazonas participou de um espetáculo de música e teatro. Nós já fizemos vários tipos de espetáculos, vários estilos, gêneros musicais, vários formatos, mas com teatro foi a primeira vez. E quem se encantou pelas histórias foi o pequeno Guilherme, de 7 anos. Eu gostei muito da peça porque falava sobre o Teatro Amazonas, sobre a cidade de Manaus, por isso que eu achei interessante. E se você ficou curioso para saber o que tem dentro desse baú, é bom agendar o dia 14 de novembro, onde vai ser reapresentada a peça. Mas dessa vez no Teatro da Instalação, também no centro de Manaus e com entrada gratuita. É, vale a pena ver. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira termina aqui, são 10 horas e 8 minutos em Manaus. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Um ótimo fim de semana, até segunda-feira.